Vou te contar, viu? Tá cada vez mais difícil contabilizar todas as roubadas em que a Débora anda se metendo na malhação. É um mico atrás do outro. Melhor vocês calarem a boca, senão vocês não estão entendendo o que vai acontecer com vocês, não. O pior de tudo é que, além de passar a maior vergonha, a Patricinha não se cansa e continua aprontando das suas. Você acabou de me dar uma ideia genial. A Débora não se cansa porque ela sempre acredita que vai dar certo. Ela sempre acredita que o plano que ela criou é o melhor plano do mundo. Ela não passa pela cabeça dela que pode dar errado. E aí dá errado sempre. Mas aí é que tá a graça. A gente adora quando essas armações não dão certo. Porque com certeza é chegada a hora de se divertir com mais um dos miquinhos básicos da personagem. Peraí, tá todo mundo contra mim, é isso? Bom, chega de papo e vamos ao que interessa. E pra começar bem a nossa sessão King Kong, vamos rever o escândalo que rolou quando o truque da falsa gravidez veio à tona. Vocês se lembram, quando ela foi empurrada na piscina, que a escola inteira viu aquela barriga falsa boiando, Gustavo gritando. O que é isso? O que é essa barriga aqui? A outra chorando. Você mentiu o tempo todo pra mim. Você fingiu que tava grávida só pra eu ficar com você? É isso? Calma, Gustavo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você colocou um monte de coisa na barriga pra fingir que ela tava crescendo? Aquele realmente foi um mico histórico. Põe histórico nisso. E outro vexame que a miqueira passou foi quando, na maior cara lavada, simulou seu próprio sequestro. Esse a gente prefere nem comentar. Que tal pularmos para o próximo? Primeiro foi barriga falsa, depois sequestro falso. Agora é vídeo micado na internet. Não, pior, esse é de verdade. Isso mesmo, bem lembrado. O vídeo da Débora trocando de roupa. Esse aí, sem dúvida alguma, merece um replay. Esse mico, acho que foi o que eu machuquei com pena. Eu, Natália Dio, foi o que eu machuquei com pena da Débora. Porque era a escola inteira, vendo o tempo inteiro, ela quase nua, tomando banho. E na internet, ou seja, o mundo poderia estar vendo ela ali naquela situação. Que feio, hein? Se mostrando pra todo mundo. Que mico, Débora. Cada vez mais difícil dizer que eu sou sua amiga, Débora. Agora, que coisa pior que ficar conhecida no colégio inteiro pelo singelo apelido de galinha magricela? Isso aí não foi um mico, foi um gorila. Esse do Mário das Penas, realmente, esse a Débora não teve culpa. Esse eu tenho que defender. Porque ela tava indo receber uma homenagem. Eu nunca poderia imaginar que o sabor da sensação de ter feito a coisa certa pudesse ser tão doce. Doce como o mel. Esse mico, ela não mereceu ter passado. Eu nunca fui tão humilhado, só da minha vida. Gigantesco mesmo foi o bolo que a Débora encomendou pra mais um de seus micos. É muita cara de pau, né não? O que que foi aquele bolo, gente? Não, aquele bolo não existiu. Aquele bolo não existiu. É óbvio que ia ser um micaço, ela inventar um bolo gigantesco, sair dançando. É melhor ela esquecer aquele momento, porque aquele, assim, ela... Ela escreveu, quero pagar um mico e esse não embaixo. Não é possível. Para com essa micagem aí, vai. Pelo amor de Deus. Ô Peralta, cadê o Gustavo? Eu concordo que sair de dentro de bolo é um micão, mas eu vou defender. Não foi só a Débora que pagou esse mico. Muitos personagens na TV também pagaram esse mico. Vamos conferir.